Olá amiguinhos, tudo bem? Hoje estou aqui com a minha mãe. Olá amiguinhos, tudo bem? E no vídeo de hoje nós vamos fazer o desafio, não escolhas a paninha errada! Entre mãe e filha. E nós não vamos saber amiguinhos, vai ter bebidas más e bebidas boas. E nós temos aqui um baldinho, para caso tenhamos que pôr fora a bebida má, estamos prevenidas. Mas vamos, já deixem o vosso unilike, inscrevam-se no canal e apertem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. E agora, vai morrer connosco nesta aventura! E vai funcionar assim, nós temos aqui três palhinhas e aqui vai ter os copos que o meu pai e a produção vai preparar, não é? Vai preparar as bebidas e vai pôr no próprio copo o que é que tem em cada copo, qual é a bebida, se é boa, se é má e o que é, pronto. O que é que leva? E tipo, nós vamos escolher uma palhinha, não é? Vamos imaginar que eu escolhi a amarela e tem uma coisa boa. Então, quer dizer que eu ganho um ponto sem minha mãe escolher e vamos imaginar que a minha mãe tira uma coisa má. Má é aquelas que a gente não gosta mesmo, que é mesmo má, sabes? Porque pode ter duas boas e uma má, pode ter duas más e uma boas, não sabemos. Vamos saber porque o pai e a produção, quando chegar, temos que estar com os olhinhos tapadinhos e depois é só escolher. E eu quero tirar a minha vida boa. Eu também. Ganha quem escolher sempre as melhores palhinhas. Vão as abridas boas. Ai, da minha irmã, já me podem seguir no meu canal, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Tenho aqui as tuas cores preferidas, olha, só não tenho a rosa. Só faltava a rosa, porque isto aqui tirava-se o roxo e ficava a rosa, que ia ficar as minhas cores favoritas. Mas a minha favorita de todas, de hoje eu chamo de amor, é azul e depois é rosa, depois é amarela e depois é a minha rosa. Ai, meu Deus, estou assim. Ai, pena. Não, com muito medo. Ah, ok. Amiguinhos, deixem-me muitos, muitos likes neste vídeo, para nós voltarmos com mais desafios. É, adoro. Uma meta, uma meta de likes. 100 likes. Sim, 100 likes, amiguinhos. Ai, amiguinhos, nós vamos fazer pelo menos umas 3 rodadas só sem empatar, não é? Temos que desempatar. Exatamente, sim. Não pode ficar nada empatado. Não, uma de nós tem que ganhar, não é? Exatamente. Vês aí? Fecha, anda. Quantas diz-nos só, quantas bebidas boas têm e quantas mais? Tenho uma boa. Tenho uma boa, mãe! Ai, amiguinhos, a produção disse-nos que só tenho uma bebida boa. Ah, não. E vai começar a Leonor, que é mais nova a escolher. Escolhe, filha. Boa sorte. Ai, meu Deus. Ai, será que a produção foi mesmo mau, mau, mau para nós? Sim. O pai da Nonó, amiguinhos. Digam-nos. Anda, escolhe, filha. Uf, acho que é azul. Ok. E tu, qual se faz? Escolhe, anda. Eu sou a seguir. Eu azul já não posso escolher. É bom. Já estou ouvindo. Água do limão. Pronto. E eu agora estou tramada, porque são duas mais. Eu acho que é a água do limão, amiguinhos. Vem, mãe. É azul de laranja. Como é que tu monges? Qual destas duas é pior? Essa aqui é boa, amiguinhos. Ai, meu Deus. Oh, mãe, então? Não, é, mas só tenho uma boa e eu já provei uma boa. É má. É. Café sem açúcar? Não sei, é. Essa cebada. Com água. Pois é, com água. Fria. Bem, primeira rodada a Leonor ganhou. É muito bom. Ah, amiguinhos, e a produção pode usar as mesmas bebidas, mas trocá-las de ordem. De si e de etc. Posso me voltar? Pronto, claro, eu vou me provar tudo. Sou-me de laranja, Leonor. Eu engoli porque é assim, eu até gosto de café, de cebada, mesmo sempre sem açúcar. Nada bom. Primeira rodada já ganhaste. E aí, estou toda vez eu vou, no meu nariz. Olha, o pai já vem. Ai, Jesus. Olha a tua mão na minha máscara também. Tenho uma boa. Ai, não. Fogo. A Leonor já ganhou a primeira rodada. Nós vamos na segunda rodada. Escolhe, filha, sempre tu a primeira. Há uma pesa mais nova e há outra porque ganhaste a primeira rodada. Eu sinto que a amarela não me dá sorte. Ai, meu nariz não. Ela está escovada. Muito bom. É isso, eu me disse também. É muito sorte o Dália, não é só. E eu nem vale a pena, se as duas são machos, olha. Mas vai, gente. Não me preocupa. Seja o que Deus quiser. Água carregadinha de sal. Pois é, é o assunto. Essa também. Mayonnaise como? Água e sal. Vou roubar aqui um bocadinho desta, amiguinhos, só para tirar o sabor. Vale prová-lo? Não. 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 Alenor. É assim, quer, vamos fazer mais uma partida mesmo, mas a Alenor já ganhou. Já ganhou. A Alenor já está ganha, mas nós vamos fazer mais uma, amiguinhos. É. A ver se eu tenho sonho. Eu não tenho preços, não me lembrou. Não me lembrou. Vamos tapar, amiguinhos, terceira rodada. Meu Deus. Água, maionese e sal. Mãe, eu queria tanto de um pai. Não queiras. Sim, mãe. Ai, o pai foi muito mal. Muito mal. O pai da nonó, a produção, muito mal. Agora havia de ser as três boas, amiguinhos. É. Ou duas boas, pelo menos. É, talvez só seja uma boa. Amiguinhos, mas mesmo assim, acredito que se tivesse duas boas e uma maca, e eu ia calhar na maca, eu não tenho soco nenhum. Não tenho. O arsou-me por mim, embora já tenha perdido. É, mas eu já perdi. Mais uma, e depois eu quero provar uma maca. Ai, não queiras. Se tu tirares uma maca, você tá? A primeira, não foi assim, maca. Mas, ah, esse... Porque eu até gosto de sobada e de café sem açúcar. Estava, era frio. É. Ai, que aleitinho com chocolate, não é? É. Ao menos tirou-me o sabor da água, da maiovese com água. E aí, terceira rodada e última rodada, e um dos meus dois. E uma boa. Outra vez. Ai, meu Deus. Como é, seu Leonor? Vou na roxa. Na roxa, ok. O que é, filha? Ai, vou com sal. Ai, vou com sal. E eu vou... Leite com sal, leite. Leite com sal. Ai, meu Deus. E eu vou na azul. Ok. Ao menos a outra. Leitinho com chocolate. Não aconselho ninguém a provar a cama. Eu não aconselho. Ai. Mas não engolas. Mas não engolas. Mete só para sentires o saborzinho. Ai. Vai ver o que é grande. Vai, estou bem. Opa. Ai. Mãe, peguei. Ai, não peguei. Mas não sei. Já ficou só. Estou com mal, mas não sei dizer. Em água. Nada. Será? Eu sei que tem água, amiguinhos. E sabe mal. Água com pimenta. Não sei. Olha, eu não senti muita pimenta. Sente bem leitinho. Amiguinhos, ao fim, ao menos tirei uma boa. Porque a produção decidiu que hoje era só uma bebida boa. E as outras duas mais. Ai, amiguinhos. Esta. Ai, meu Deus. Coitada de nós, não é, não é? Bem, amiguinhos. Foi isto. Esperamos que tenham gostado e que sejam divertido muito. Vemo-nos no próximo. Beijinhos. Tchau.